Salve, salve, geral que acompanha os rolezinhos aí, aqui é a avenidazinha de estouro, tá clareando o dia, então tá tudo propenso pra um trampo da hora. Olha, eu trouxe um tom de bordô, eu vim no caminho pensando, vou fazer ele com uma toquinha, vamos ver se vai dar boa, sempre dá né. É isso aí, vou esquematizar e fazer o trampinho ali em cima. Mônio bacana, testada na avenida. É isso aí, acompanha nós. Moleque fanfarrão. E vamos aí. Deixar aqui mocada, aquele migué. Ah, vai ser grande. É isso aí, eu faço aqui. E aí Vamos lá. Que piché é o quê, pô? Esse cara é foda. É que eu comecei com o pretão, né? Ai, o preto é foda. Vou até dar uma clareada. Até jogar um amarelinho. Os caras aglomerem, né? Vamos lá. Deixar bem pintadinho. Deixar bem pintadinho. Vixe, cachorro começou a latir, pai. Opa. 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 Vamos lá. 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 energia bem positiva. Muito obrigado! Show! Que da hora, né? Porra, ficou amarradão. Massa mesmo. Caraca! Caraca! É isso. Caraca! 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 Eu acho que é isso, né? Acho que vai ficar da hora. É isso. Quando eu falo isso, ainda demora mais uma cara, né? Aí, eu não sei de onde tá vindo esse outro. Vou escrever minha tag ali em cima, fazer um outline branco, um contorno branco e sair fora. Então, vamos lá. Agora é só lançar o branquinho e falou valeu. Agora é só lançar o branco. Vamos lá. 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 Vamos lá.